...no rosto, tem oficina também de pipa e muito mais! Olha só, agora a cantora Larissa Barroana! Vamos lá, pessoal! Vamos lá, vamos lá! O meu amor era ouro, mas eu não passava de um pedaço de lata Vamos lá, pessoal! Meu amor era eu, e o teu não tomava uma fina cascata O meu amor é de raça, e o teu simplesmente um vira lata Quem souber canta, Jus, vamos lá! It's my love, it's my love Se botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer 1,99 It's my love, it's my love Se botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer 1,99 Agora é com vocês! Meu amor era verdadeiro, o teu era pirata O meu amor era ouro, e o teu não passava de um pedaço de lata Meu amor era rio, e o teu não formava uma fina cascata O meu amor era de raça, e o teu simplesmente um vira lata 1,99 It's my love, it's my love Se botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer 1,99 It's my love, it's my love Se botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer 1,99 1,99 It's my love It's my love Se botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 Quem gostou faz de palmas? Muito bem... Larissa Car... Larissa Barbosa... Larissa Barbosa ... Carvalho... Estou louco O... É... aqui ó... Siena Prata EkuY49